Estamos de volta com o 3 a 1, nosso entrevistado hoje aqui na TV Brasil é o ator Milton Gonçalves. Participam da nossa conversa Rosa Esquenazzi, professora jornalista, professora da PUC do Rio de Janeiro, e Ivani dos Santos, que é pedagogo. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com uma pergunta de telespectador. O que você acha que é necessário para acabar com o preconceito racial no Brasil e no mundo? Bom, acabar o preconceito ninguém vai acabar. Isso é uma coisa que depende da civilização. Se não tiver preconceito contra o negro, vai ter preconceito contra o cara que tem pé grande, contra o cara que tem nariz comprido, aquilino, ou sei lá, vai ter preconceito contra os judeus, vai voltar. Enfim, vão ter preconceito contra os índios. Eu acho que esse sentimento que eu não sei de onde nasce e como nasce, ele não vai acabar. O que nós temos que fazer, nós, no caso, nós, o segmento negro, nós temos que nos defender de maneira mais positiva. O conhecimento é que vai te salvar de algumas desgraças emocionais. É o conhecimento, é o saber, é o poder comparar, é o poder dizer, isso aqui é mais ou menos bom, isso aqui é mais ou menos ruim, mas você escolher, você ter meios e modos de você escolher aquilo que você quer. E eu escolho de todos os dias aquilo que eu quero ser. Eu, por exemplo, hoje estou muito tocado com a questão negra. Eu não estou discordando, eu estou apenas querendo discutir, porque se a gente admite que temos a Semana da Consciência Negra, e eu entendo o que é a consciência nesse sentido, mas se a gente coloca na cabeça de um jovem de 17 anos, 18, 19 anos, sem entendimento, nós estamos na Semana da Consciência Negra, nós estamos admitindo que ele pensa que também possa ter a Semana da Consciência Branca, com todo respeito. É preciso explicar para ele o que quer dizer isso. Só um segundinho, por favor. É preciso contar para ele a história do continente africano. É preciso que ele saiba que a África não é um país. É preciso que ele saiba que são 54 países, e esses 54 países têm na sua formação diversas oponências culturais, coisas culturais de práticas e de vida. Mas olha só, Milton, eu acho que você tem que ter esse orgulho de ser negro, como você está falando, e também ter uma integração. Eu acho que falta... Como é que você falou, orgulho? Não, orgulho de ser negro, no caso, pela história, conhecer as origens. Eu acho que isso, em vários grupos étnicos, eu acho que se pode conviver, se acostumar mais uns com os outros. Então, por exemplo, ProUni, por acaso, eu acho que é fundamental, porque abriu a porta da universidade para vários grupos étnicos. Isso a gente não via na PUC, antigamente, por exemplo, uma faculdade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Hoje tem uma mistura muito saudável. Isso é uma questão econômica, porque se dois terços da população rica fossem de negro, iam lá para a sua PUC. Porque é caro. Quem pagou os estudos do meu filho foi minha mulher e eu. E é caro. Você educar uma criança, seja ela branca ou negra, hoje, é muito caro. Sim, mas hoje o ProUni favorece esse convívio. Eu acho que isso está sendo muito saudável para todo mundo. Eu conheço, eu ouço o preconceito de negro contra branco e branco contra negro, igualmente. Quer dizer, os preconceitos estão espalhados em todos os lugares. Mas eu acho que se a gente conversar e se a gente ouvir o outro, eu acho que a gente pode ver. Todos nós somos iguais, quer dizer, o cabelo pode ser diferente, a cor e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa positiva. Essa é a sua visão. As parceiras suas, professoras, professores, diretores lá da PUC, pensam assim? Não sei. Tem algum padre que é professor negro na PUC? Tem? Não sei. Então, veja bem. A minha questão, justamente, que você estava falando, que ela também está falando da professora, me remete a duas coisas. Uma, que uma das grandes vitórias que o movimento negro teve, contemporâneo, foi justamente a Lei 10.739, que é a lei que obriga, no ensino fundamental e médio, a história da África, as culturas africanas e da história do negro brasileiro e da cultura negro brasileira, que é extremamente boicotado pela maioria das escolas. Ninguém conhece a história da África. Já bem, mas é boicotado até aplicação. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu gostaria, como você... Eu acho que não é só isso, não. É professor. É isso. Porque é professor não sabe. Não, mas o MEC tem... O professor ignora e é ignorante, não sabe. O MEC tem que fazer um esforço para formar pessoas. Isso que é a questão. Porque a maioria dos que fizeram história no Brasil não estudou nada sobre a África. A lei não é ruim. O que é ruim é o seguinte, é que tem que haver um investimento na capacidade do professor para poder aplicar. Você é um homem que... Filho de Obalu aí. Sou. O que você acha, então, da intolerância religiosa? Essa coisa que tem crescido... A intolerância religiosa é uma bobagem. É uma besteira das maiores. É isso. É um bando de fanáticos que não quer que alguém pense diferente dele na sua interligação com o astral, com o seu destino, com aquilo que ele... Isso é uma besteira. Mas isso é coberto pela lei. Isso é coberto pela lei. Ninguém... Nós somos um país... Como dizem... Não tem religião. Como é que chama? O oficial pai, o Estado é laico. Laico. O Estado é laico. Cada um escolhe a sua religião. Quando eu falo demanda, é quando um desses pastores alucinados, loucos, vai lá brigar, tem que ter uns 20 para dar uns cascudos. Ele não é para bater nele, não. É para dar uns cascudos e mostrar para ele que ele está errado de interferir naquele que não lhe compete. Porque de madrugada, se você olhar direitinho, está cheio de... Sim. De madrugada, fazem lá, mas retirado de espírito. É só olhar. É uma história ótima. Eu fui fazer uma série de reportagens. Quando estavam construindo a Rio Santos, no Fluminense, aí eu cheguei num quilombo aqui de Paraty, num lugar chamado Independência. Campinho da Independência. Eu conheço. Aí cheguei lá, tinha uma igreja evangélica, um pastor, que existe até hoje. Eu soube que existe até hoje essa igreja lá. Aí, conversando e tal, pode vir cá, mas não rola uma batucada, não. Aí o cara falou, não, isso é coisa particular. Primeiro, nós temos... Ou segundo, não sei. Nós temos que ter demanda, Ivaninho. Enquanto nós, um dia que nós fomos ofendidos e machucados, um dia que nós fomos humilhados e machucados, a gente tem que se unir na Candelária e levar 20 mil pessoas ali na Sinelândia e protestar. Não precisa de microfone, não. Tal dia, tal dia. Não tem aí uma das revoluções brasileiras aí na história? Você está acompanhando? Tal dia, não sei o quê. O dia que nós fomos ofendidos e machucados, a gente tem que se unir. Não pode deixar... Ah, não, não é comigo. Que papo é esse? Você tem visto que nós temos feito isso em setembro, quando nós levamos a caminhada pela liberdade grossa. Justamente isso, os candombrais estão sendo atacados, os humanos estão sendo atacados. Não, não estou falando religiosamente, eu estou falando cidadão que pode incluir o que quiser. Mas isso tem a ver com o preconceito, Milton. A questão religiosa... Mas hoje a maioria dos países são brancos, qual é o problema? Na Bahia, então? Olha só, e posso dizer para mim que muitos dos patores neopentecostais são negros. Essa é uma outra questão. Não, eu estou falando o seguinte, o que eu estou dizendo é, o que você não pode é utilizar a sua religião para desqualificar do outro e perseguir a do outro. Isso não é religioso, isso é um ato político. Eu concordo com você, mas isso é mais velho que não dá para poder, Milton. Eu não posso usar o que eu tenho para agredir a quem eu não... Sim, mas melhor bem, não é um ato religioso. Aí está naquela questão que ele colocou, justamente o seguinte, como é que você pode manter a sua identidade, né? E ter uma coisa séria, porque os negros quando vieram para a câmera, o senhor foi separar para que não tivesse identidade, né? Nem dos grupos étnicos. As famílias e as etnias. Só na Nigéria, que ele fala, são 240 grupos étnicos. Só na Nigéria.